Hoje eu vou fazer uma lasanha de frango e vou mostrar pra vocês como que eu faço uma receita diferente que fica muito saborosa pro dia a dia, tá? Eu encomendo, o grande segredo é encomendar a massa, uma massa fresca tô encomendo no Lato Resina, que eu gosto bastante, é perto da minha casa, eles entregam e a massa, então vem uma massa de lasanha fresca, olha, é muito gostosa, já pré-cozida fica outra coisa massa comprada assim, ou fazer a massa ou comprado com massa fresca aí eu vou ter o peito de frango, o champignon que vai e agora eu vou fazer, começar fazendo o caldo onde eu vou cozinhar o meu peito de frango vou pôr tomilho, folhas de louro e um caldo de frango, duas xícaras de caldo de frango e quatro xícaras de leite, então eu vou mostrar pra vocês primeiro de tudo eu vou coar o meu caldo de frango aqui, pra poder usar e aí eu vou mostrar como que eu faço o meu caldo pra cozinhar o frango então aqui gente, a quarta xícara de leite, quatro de leite e duas de caldo de frango então uma e duas aqui eu vou ligar agora, vou temperar, vou pôr duas de caldo de frango aqui eu vou colocar o meu tomilho, que eu peguei da horta, mas seriam três ou quatro raminhos tá, eu como gosto de tomilho eu vou colocar mais e aqui duas folhinhas de louro duas folhas de louro, uma e duas, sal e pimenta do reino vou ligar o fogo, deixa eu já pôr aqui sal e pimenta vou ligar o fogo e assim que ferver, vou colocar o meu frango, meu peito de frango aqui pra cozinhar vou cozinhar em fogo baixo o peito de frango por 15 minutos então eu não vou deixar ferver muito, mesmo porque é leite, pra não derramar vou deixar no fogo bem baixinho, colocar o peito de frango e deixar cozinhando 15 minutos olha, meu leite já tá quase fervendo então eu já vou colocar o meu peito de frango eu tenho aqui um quilo de peito de frango, tá e assim que eu colocar, eu vou diminuir o fogo e deixar em fogo baixo mas por enquanto, deixa o fogo pegar a fervura aqui, um quilo vou diminuir pro baixo e deixar no fogo bem baixinho, tá fogo baixinho pronto a gente quer que ele fique só cozinhando assim e vou deixar aqui 15 minutos nesse fogo baixo aí eu mostro pra vocês então aqui eu vou mostrar como que eu tô fritando os meus cogumelos eu tenho aqui azeite, vou colocar também um pouquinho de manteiga então vai ser azeite misturado com manteiga a manteiga, por quê? porque ela dá esse dourado, essa cor bem bonita no champignon então assim que derreter, aqui a manteiga, eu vou colocar o champignon pronto, agora já dá então vou entrar com o champignon, não muito de cada vez, tá porque quando não tem manteiga na frigideira a gente vai mexendo e ele vai pegando uma cor bem bonita mais douradinho por causa da manteiga e porque tem pouco então põe a frigideira, mexe a frigideira bem quente olha aqui então ficou uns dois minutinhos, mexendo sem parar olha ele fica bem dourado, bonito, vou preparando do lado e vou colocando mais que tá aqui, de pouco em pouco e cada vez eu coloco um pouquinho mais de manteiga e um pouquinho mais de azeite olha gente, essa é a cor que a gente quer ele ficou aqui, a gente mexe, mexe bastante azeite e manteiga e olha como ele fica tinha alguns que estavam um pouco grandinhos e eu cortei com a faca na metade pra não ficar tão grande, olha, ainda sobrou um ou outro mas dos tamanhos médios, cortar em quatro dos tamanhos bem grandes, aí cortar em oito pra não ficar muito grandão mas é bem douradinho assim agora vou tirar e fritar o resto sobrou só um pouquinho então, como que ele ficou dessa corzinha aqui, bem escura é assim, colocando azeite e manteiga na frigideira frigideira bem quente, mexendo sem parar e aí a manteiga vai dando essa cor dourada no champignon e aí a gente pega, vai mexendo, mexendo dois minutos pelo menos até ele ficar bem frio é o seguinte, o meu frango ficou 15 minutos eu tirei ele daqui do leite então os outros pedaços estão lá coloquei aqui numa assadeira e agora é o seguinte, com dois garfos a gente vem, tira aqui e vai desfiando o frango com dois garfos olha, no lado da fibra, né a gente corta e vai desfiando eu quero ele desfiado não super desfiado pedacinhos, olha desse jeito aqui vou desfiar todos os peitos assim e aí eu já mostro pra vocês então agora eu tô com o meu frango todo desfiado aqui eu pesei e ele desfiado tem 800 gramas o que acontece? eu achei que era pouco pra minha forma eu vou medir ela aqui pra vocês verem o tamanho direito mas aquele um quilo de peito de frango eu coloquei mais um peito então deu mais ou menos um quilo e duzentos e cinquenta agora assim já desfiado eu pesei tem 800 gramas aqui eu já levei a minha panela onde eu vou fazer o molho então a primeira coisa eu vou pegar esse caldo onde cozinhou o peito de frango e vou virar ele aqui vou virar e vou coar porque tinha as folhinhas de tomilho as coisas então vou virar ele e coar pra poder fazer o molho usando esse caldo e aí a gente vai aumentar um pouquinho o caldo pronto pronto aqui então agora vou mostrar pra vocês fazer o molho tô vendo que tem um pedacinho aqui da da manteiga olha do papelzinho então é o seguinte cinquenta gramas tava lá na balança pesando cinquenta gramas de manteiga aí eu vou colocar dois dentes de alho que já estão aqui olha já moidinho os dois dentes vou colocar aqui já vou fritando nessa manteiga o alho pronto assim que derreter toda a manteiga eu vou entrar com a minha farinha aqui gente olha a manteiga derreteu o alho tá começando a dourar eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo uma xícara e vou mexer com meu fuê vou mexer abaixar o fogo e aqui eu vou entrar primeiro eu vou deixar cozinhar um pouquinho essa farinha com a manteiga aqui vou colocar um pouquinho mais de manteiga que achei que foi pouco vou colocar setenta gramas ao invés de cinquenta aqui pronto ficou um pouquinho seco demais agora essa manteiga ela já já derrete aqui pra ficar um pouquinho mais molhadinho ok se você passou um minuto pode desligar olha como é que ficou a consistência tem setenta de farinha uma xícara desculpe uma xícara de farinha setenta gramas de manteiga e o alho fritinho agora que já fritou um pouquinho eu vou pondo o meu leite aquele leite onde eu cozinhei o frango aos pouquinhos o fogo tá baixo e vou mexendo até fazer um creme grosso vou pondo aos poucos esse leite já tá morno pra frio aí a gente vai mexendo vai pondo vai mexendo e ele vai fazendo um creme grosso aqui mexe mais força eu tava um pouco desajeitada tem que segurar a panela e eu vou colocando aqui o leite enquanto a sé vai mexendo tem que ser com força mesmo com o fuê conforme vai colocando ele vai formando essa massa grossa a gente vai entrando com mais o leite isso e aí vai mexendo aí isso mais fácil é com duas pessoas mesmo agora já o leite e vou batendo com o fuê com força eu uso esse fuê que é de silicone porque assim ele não olha de silicone assim ele não risca a panela tá e a gente mexe com força pra não ficar nenhuma pelotinha isso pode pôr um pouquinho mais aí tá bom aí a gente vai mexendo levanta um pouquinho vai mexendo pronto pronto pode pôr mais pode pôr todo o resto agora isso então é o seguinte assim que eu terminei o meu leite vou terminar aqui de mexer e vou acrescentar creme de leite fresco que é o que vai dar o toque bacana nesse nesse creme então vamos lá olha ele ficou bem grossinho eu vou esperar agora o fogo vou aumentar o fogo ferver ele vai ficar assim mais grossinho deixa eu ver como é que tá a gente vai experimentar pra ver o sal e pimenta ver como é que tá de sabor é o leite onde foi o leite junto com o caldo de frango né que foi cozido o frango agora eu vou pegar o meu creme de leite fresco e vou colocar aqui antes do creme de leite deixa eu mostrar ele tá quase fervendo é um creme bem grosso então antes de colocar o creme de leite eu vou temperar com sal e pimenta que tava bem sem sal então aqui eu vou colocar o meu sal e pimenta do reino e agora eu já vou colocar uma xícara de creme de leite fresco e ver se vai ser se vai ser necessária mais uma xícara tá aqui é creme de leite fresco vou também colocar a pimenta do reino assim que para de tomar aqui vamos ver o sal e pimenta uma xícara de creme de leite fresco eu vou colocar duas xícaras de queijo emmental que eu ralei olha deu eu usei esse aqui emmental usei quase todo então usei vamos dizer 200 gramas porque sobrou só uma pontinha agora a gente coloca o queijo e desliga o fogo aí o queijo ele vai naturalmente derreter aqui dentro e aí a gente vai entrar agora deixa primeiro ele derreter e nós vamos entrar com o frango e o champignon antes de pôr antes de pôr o frango já coloquei o queijo eu vou colocar aqui quase uma xícara mais de creme de leite fresco porque eu achei que tá um pouco grosso demais quando eu passei o dedo atrás eu vi que tava um pouquinho grosso demais o creme então eu vou pôr quase que uma xícara de creme de leite fresco a mais aí vai dar o ponto certo eu vou escrever depois a receita direitinho embaixo da foto no vídeo eu escrevo a receita bem certinho as quantidades que eu usei então agora quando a gente passa o dedo quer ver pega isso ele fica riscado hum tá muito saboroso então é isso mesmo tá bem com gostinho de queijo então pode virar o frango aqui agora eu vou virar o frango desfiado aqui dentro deixa eu ver se eu vou pôr todo a gente vai fazendo e vai testando a receita né ao mesmo tempo aqui o frango e agora eu vou pôr o champignon vou virar meu champignon eu tenho aqui três pacotinhos de 250 gramas então são 750 gramas olha como ele não rende muito tá vendo ele rende mas não muito aí a gente vai misturar esse champignon bem marronzinho com o nosso frango deixa eu ver se eu vou usar o resto do frango eu tô achando que já tá uma consistência olha bem boa então já tá bom vou colocar aqui mais meia xícara de creme de leite porque ele tá grosso ainda vou ajustando aqui pra ficar consistência pra ficar um molho gostoso mas não tão tão grosso então tô ajustando no creme de leite agora vou provar pra ver o sabor você precisa colocar mais sal olha agora assim ficou certo agora ficou boa a consistência olha cremosa mas não grossa demais tá assim então foram duas xícaras e meia de creme de leite fresco aqui tá meu molho o que acontece como tinha tão pouquinho creme de leite sobrando aqui do lado eu coloquei ele todo todo um frasco de 500 ml tá aqui olha continua bem bonito grosso e aí não coloquei todo o frango então deixei um pouquinho que eu vou congelar desfiado fazer depois uma torta alguma coisa então na verdade aqui tem um quilo de peito de frango mesmo e não um e duzentos como eu tinha falado vai ser um quilo a receita então aqui eu queria mostrar o tamanho da minha forma ela tem 34 centímetros a parte de dentro dela tá 34 por 26 a parte de dentro aqui tá sem contar esse detalhe de fora então 34 por 26 pra vocês verem no tamanho é uma forma média né aqui eu vou pegar então eu tô com essa massa que eu comprei que eu mostrei pra vocês massa de lasanha desse lugar que se chama lá torrezina e eles mandam a massa assim numa folha grande então a gente vai pegar uma massa uma folha colocar aqui não antes eu vou colocar um pouquinho do molho pra massa não grudar no fundo né então antes eu pego um pouquinho do molho aqui espalho não precisa pôr muito na primeira camada é só pra espalhar pra massa não grudar e agora a gente vem ah depois eu limpo isso tudo a gente vem e entra com uma massa e vai cortar ali no pedaço bem certinho então eu coloquei a massa bem inteira a gente vai cortar ali pra ficar bem certinho até o final ali da da forma do refratário na verdade né um refratário que vai no forno então a gente tira eu acho que não precisa uma fitinha aqui não né não precisa você vê aqui ó uma tirinha aqui certo deixa eu cortar com a tesoura não é só só com a tesoura certo aí a gente cobriu todo o fundo colocando um pedacinho a mais pra fechar bem no fundo com a massa e agora a gente vai colocar aqui o recheio então vem com o recheio vão ser três camadas então tem que ir distribuindo mais ou menos fazer uma ideia de dividir esse recheio por três então aqui mais um pouco desse lado a gente cobre olha preenche bem os espaços e aí vem com uma outra camada de massa tá bem bonito olha aqui agora vou pôr outra camada de massa que tá aqui do lado mesma coisa vou cortar colocar ela bem certinha e aí cortar e vou cortar com a tesoura que eu tô achando mais fácil e aí cortar e vou cortar com a tesoura que eu tô achando mais fácil aqui mais rápido aqui pronto olha essa ficou bem certinha agora eu vou colocar mais uma camada a gente vai montando as camadas olha recheio massa recheio massa até o final já mostro o final queria mostrar pra vocês o seguinte eu acabei de montar com aquele tanto de creme olha ficou bem bonita agora eu pego o papel sugar e vou limpar toda a lateral dela porque senão na hora que for no forno esse pouquinho de creme que fica ele marca depois fica feio então a gente tem que ficar limpar bem direitinho a lateral e agora vou colocar a mussarela ralada olha comprei no Santa Luzia normal queijo mussarela ralada e aí vou pegar aqui a mussarela soltar um pouquinho ela assim na mão e venho aqui e cubro com mussarela então agora vamos ver não vou pôr demais para não ficar muito muito puxa puxa vou cobrir com papel alumínio e levar para o forno na hora de servir eu estou preparando ela antes para o meu jantar então eu agora vou cobrir vou pôr na geladeira e aí na hora do jantar eu ponho o primeiro coberto bom gente olha eu só cobri de mussarela não coloquei demais deixa eu mostrar quanto que foi aqui do meu pacote de mussarela ele tinha 270 gramas eu usei bem pouquinho então devo ter usado umas 70 gramas aqui porque eu não quero muito muito puxa puxa mas quem gosta de bastante mussarela é só colocar mais tá para mim aqui já deu tá bom olha cobriu tudo então vou passar o papel alumínio e guardar na geladeira estou colocando agora na hora do jantar a minha lasanha coberta com papel alumínio e vou deixar 20 minutos coberta depois vou tirar o papel alumínio e deixar gratinar então agora eu vou tirar depois de 20 minutos forno 180 eu tiro o papel alumínio para deixar o queijo dar uma gratinada em cima então volto para o forno mais 15 minutos vamos бегando em cima e aí vamos